O que você quer? A gente está aqui com o português. Achei, eche! Achei, douto! No poi! No poi, eche! Esta é o que você quer! No poi, douto! No poi, tin! Chorgarita! Tu chovi-che! O que é que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.